Espetacular o sol de liga da princesa Quando ela forna aquela bateta Chama as amigas, na hora ela dá conta Vem pra ela seita, mas vem pra ela a missão Vai, volta a terra Hoje chegou, eu sei que a noite querendo A deca, perdeca, divide essa tcheca A deca, com força, polícia, rola, favela Vai, volta a terra Hoje chegou, eu sei que a noite querendo A deca, perdeca, divide essa tcheca A deca, com força, polícia, rola, favela Espetacular o sol de liga da princesa Quando ela forna aquela bateta Na mata, fora da porta A deca, a deca, a deca, a deca, a deca, a deca, a deca A deca, a deca, a deca, a deca, a deca A deca, com força, polícia, rola, favela Transcrição e Legendas Pedro Negri